Olá, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, secretário executivo da Comissão Nacional da Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira. Ele falou sobre o documento que será apresentado na próxima semana aos chefes de Estado participantes da conferência. Veja como foi. Hoje, como vocês sabem, nós estamos no terceiro e último dia de reuniões do Comitê Preparatório. As negociações estão intensas e continuarão intensas pela noite adentro, o que é normal nessas situações. Sempre nessas conferências o número de horas de sono é reduzido, então é parte das circunstâncias normais. O Comitê Preparatório, como eu disse, se encerrará hoje. A previsão de encerramento do Comitê é algo em torno das 11 da noite, meia-noite talvez, a reunião formal de encerramento. E, portanto, isso é uma tentativa de obter o maior progresso possível até o fechamento do Comitê. E eu não afasto a possibilidade, que é muito real, de que mesmo após o fechamento, continuarão alguns grupos tentando refinar o texto. Era isso. Estou aberto às perguntas. Alô. Bem, só para lembrar a todos, então, que, por favor, se identifiquem o nome e o veículo antes de fazer a pergunta. Tem uma pergunta ali. Oi, Ana Paula. Alô. Alô, alô. Ana Paula Quinelli, da RedeTV. O Nick Hilseth já disse que as negociações não acabam hoje, então que, a partir de amanhã, o Brasil vai assumir a liderança, a presidência da conferência. Eu queria saber qual vai ser a estratégia do Brasil, se vai mudar a forma de negociar e o que deve mudar, então, a partir de agora. Estratégia a gente não conta, a gente faz. Senão, deixa de ser estratégia. Mas, enfim, dando uma resposta à sua pergunta, de fato, amanhã nós começaremos um processo de consultas pelo País Sede. Nós ainda não seremos a presidência da conferência, mas somos o País Sede, e o País Sede fará um processo de consultas informais. Informais, naturalmente, por causa disso, porque nós ainda não estaremos formalmente presidindo a conferência. Será uma continuação desse esforço negociador com o objetivo de promover possibilidades de convergência em torno dos pontos que estão sendo negociados. Nós, como eu disse ontem, o Brasil não tem nenhum texto na manga, não tem nenhuma surpresa. Nós vamos continuar um processo. Faz parte desse processo que vem sendo feito ao longo desses anos e meio. o de termos textos limpos, nós pretendemos ter isso. Um texto que virá do comitê preparatório para as consultas que nós iremos realizar a partir de amanhã. Eu queria confirmar, então, ainda não é presidência da conferência, mas vai ser o Brasil que vai dirigir ou que vai ser responsável das negociações, é isso? Do outro lado, tem uma pergunta que tem surgido de novo, como muitas destas reuniões, que é em que condição participaria a Palestina? Aparentemente, tem uma possibilidade de que fosse nosso observador e é a aspiração deles. Então, eu queria saber também se o Brasil está fazendo alguma coisa ao respeito ou tem uma opinião e como fica na reunião. Desculpa, eu não estou envolvido diretamente nessa questão, estou muito concentrado na solução do texto negociador. Eu sei que esse é um tema importante. É claro que o Brasil, como presidência futura da conferência, terá um papel nessa matéria, mas eu não tenho condições de dar uma informação precisa, porque eu não estou envolvido diretamente nessa parte. Mas pode explicar como funciona o processo do negociador, se o Brasil não é presidência da conferência, mas a sua... Ah, sim, sobre o processo do negociador, sim. Como eu disse, serão consultas informais, pré-conferência. Nós fizemos isso em 92 também. Antes da conferência começar no Rio de Janeiro, também houve consultas informais, pré-conferência, feitas pelo Brasil. Isso é uma modalidade normal em negociações. Nós estamos antecipando apenas esforços no sentido de resolver problemas pendentes do texto. Mas será um processo do negociador normal, porém que se chama consultas informais, por causa disso, porque ainda não há uma formalidade envolvida. Oi, boa tarde, Alexandre Tortoriello, da TV Bandeirantes. A presidente Dilma Rousseff vai para a reunião do G20, no início da semana que vem, no México. Eu queria saber que papel... Lá ela vai ter a oportunidade de encontrar líderes que não vão estar aqui. Que papel isso pode ter na resolução dos problemas, para que se chegue a um consenso? Olha, eu não saberia dizer em que medida, mas naturalmente a presidenta tem sempre em seus contatos com outros líderes, ela tem se referido e discutido temas ligados a Rio mais 20. Então, eu acho mais do que natural que no México isso também ocorrerá. E os próprios líderes estrangeiros, como sabem da importância da nossa conferência e do fato de que a presidenta será a presidenta da conferência, eles mesmos trazem a questão Rio mais 20 com frequência e sempre há um diálogo nesse sentido. Portanto, é previsível, sim, que haverá contatos no México sobre temas da Rio mais 20. Não há dúvida de que ela irá levantar pontos que são importantes para a conferência, isso é natural. Ela tem estado sempre muito informada, muito interessada no que está acontecendo aqui e ela viajará para o México com uma informação completa do que está acontecendo aqui. Portanto, é natural que ela abordará temas da Rio mais 20 nos seus contatos. Hérton Escobar, do Jornal Estado de São Paulo. Embaixador, em outras conferências de esporte, das cópias de biodiversidade e clima, houve várias situações em que o Brasil, ou o G67, ou os países africanos, em um momento difícil da negociação, chegaram a impor, vamos dizer, algumas condições de dizer, olha, se não houver dinheiro, a gente não negocia mais nada. Vamos dizer, pontos críticos do qual esses países não abrem mão para negociar o documento como um todo. O senhor vê uma situação parecida se desenvolvendo aqui, talvez na questão de financiamento, dos meios de implementação, o que o Brasil considera absolutamente imprescindível no documento final? Não, sem dúvida, há pontos que são cruciais para a negociação, mas muito mais no sentido de que o texto tem que harmonicamente progredir em suas diversas partes. não é razoável que apenas partes do texto sejam paulatinamente limpas e outras partes fiquem para trás. Então, nesse sentido, sim, muitas vezes há um certo arrefecimento da negociação em algumas áreas para que o ritmo seja paralelo ao que vem acontecendo em outras áreas. Isso é normal, isso tem acontecido em alguns casos. Embaixador, boa tarde. André Shapiro, do TV Globo. Embaixador, na prática, como é que se dão essas consultas informais? Vocês vão manter a mesma rotina, vão ser encontros com horário marcado aqui no pavilhão 3? E o Brasil liderando esse processo muda o quê? O Brasil quer um documento com metas e prazos, isso já foi declarado. Então, o que muda para a gente chegar nesse objetivo? Olha, vai ser um processo muito visualmente semelhante ao processo que vocês estão vendo aqui. O fato de ser visualmente semelhante não quer dizer que seja idêntico. É semelhante no sentido de que nós vamos ter um comitê pleno, como temos no comitê preparatório, e vamos ter grupos de trabalho que funcionarão para resolver pontos específicos. Porém, o que é diferente nesse caso é que a responsabilidade é brasileira. Os grupos que se reunirão serão grupos coordenados por brasileiros, já que são consultas do país-sede. Não há maneira de usar pessoas que não sejam do país-sede em consultas feitas pelo país-sede. Então, serão brasileiros que liderarão os grupos de contato, enfim, grupos de trabalho, grupos de discussão dos vários temas. Agora, visualmente será muito parecido com o que nós temos aqui. Na prática, nós vamos impor, no sentido, vamos imprimir uma dinâmica um pouco diferente, já que estamos no momento final da negociação. não vai ser mais hora de pôr texto na tela, mudar verbos, enfim. Agora é o momento final e agora só se discute o que for imprescindível e vamos ter um texto o mais rapidamente possível. A ideia é que o prazo final dessas consultas seja o dia 19, mas a nossa intenção é terminar antes, porque não há por que ficar esticando uma negociação. Eu tenho dito para os colegas, se eles querem ter pelo menos um dia de descanso no Rio de Janeiro antes de que os chefes de Estado deles cheguem, é bom que seja agora. Então, vamos terminar a tarefa que nós temos pela frente. Bom, vamos passar para as últimas perguntas, por favor. Embaixador, concretamente, o Sonar de Apontes da Deutsche Welle, concretamente, então, significa que o texto que vai chegar na reunião de cúpula pode ser modificado até o dia 19. E outra pergunta, o senhor sempre menciona os grandes problemas pendentes, o senhor já falou aqui em outras coletivas. Eu gostaria de saber concretamente quais são esses problemas, se são os mesmos que o senhor mencionou desde então, a questão da implementação, algumas definições concretas, ou se surge agora algum tema, enfim, nesse último momento. Não, não há obstáculos novos. Nós estamos numa fase de negociação em que as aproximações estão sendo feitas. Portanto, nada está se tornando mais difícil, ao contrário, as coisas estão convergindo mais do que estavam antes. E isso é importante que se entenda. A primeira parte da sua pergunta, qual foi? Na prática, até o dia 19. Ah, não, claro, até o dia 19, nós podemos ter alterações no texto. Porém, alterações fundamentais, ou seja, não porque o verbo não é o certo, ou porque a frase não ficou bonita. Isso já não é mais hora. Já houve muito tempo de se ver isso. Agora é a hora final, é a hora de fechar o texto, e vamos fechar o texto. É isso. Embaixador. Lucrecia Franco, Telesur. Queria saber a porcentagem do texto. Aqui. Aqui. A porcentagem do texto que foi acordado até o momento, quanto foi, 28%, 30%, 35%, para ter uma ideia. Quanto falta ainda? E se você pudesse me dizer, qual é a, citar alguma das principais divergências que aconteceram para não se chegar a esse texto final. Olha, eu não tenho números. Não tenho números específicos, até porque, como eu disse, a negociação está continuando nesse momento e vai entrar pela noite. Portanto, seria ilusório pensar em um número nesse momento. Enfim, não há como medir isso agora. Porém, é natural que algumas áreas estejam a requerer um esforço negociador maior. Eu já mencionei em outras ocasiões, uma delas é a área dos meios de implementação, o que é normal em conferências desse tipo. É uma área que, só no último instante e com grande esforço, se chega a uma posição final. Boa tarde. Bete Luquez, da TV Globo. O que continua sendo o grande impasse ainda? Não há o grande impasse. Isso não é uma conferência que se caracterize por impasses. É uma conferência que se caracteriza por aproximações de posições, até porque é um tema que vem sendo consensuado desde a Rio 92, depois com a conferência de Joanesburgo em 2002. São temas que têm uma vida própria e dificuldades próprias. Todos os temas, estamos falando de desenvolvimento sustentável. Então, desde os temas econômicos, aos sociais, aos ambientais, a inter-relação entre eles, como se desenvolver, respeitando a necessidade de avanços harmônicos nessas três áreas. Eu não diria que nós temos temas que estejam com impasses. Há temas que requerem um esforço negociador maior. Isso sim, pelas dificuldades inerentes. E um dos temas foi esse que eu já disse, é a questão dos meios de implementação, financiamento, transferência de tecnologia, capacitação. É natural que seja assim, especialmente numa época, como eu já disse, numa época em que os tradicionais doadores atravessam um período de crise econômico-financeira. E eles se retraem nas suas decisões de atenderem aos compromissos que assumiram anteriormente nessa área. Então, é natural que haja um esforço maior, uma concentração de tempo de negociação maior nessa área. Por favor. Espera aí. Só um pouquinho, por favor. Ali. Oi, embaixador. Tudo bem? Diana, da agência DPA. Hoje pela manhã, o senhor Sete falou que, embora, obviamente, se espere um acordo sobre documento completo até o dia 19, ele não descartou a possibilidade de que alguns temas cheguem aos presidentes. Um deles seria a reafirmação dos princípios de Rio 92. O que eu posso comentar é que nós não temos nenhuma intenção, como o Brasil, de levar temas abertos aos chefes de Estado. Não temos nenhuma intenção de fazer isso. A nossa intenção é de concluir a negociação até, no máximo, o dia 19. Você acompanhou a reapresentação da entrevista coletiva concedida pelo embaixador Luiz Alberto Figueiredo, secretário executivo da Comissão Nacional da Rio+, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Ele falou sobre o documento que será apresentado na próxima semana aos chefes de Estado participantes da conferência. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto